Finalizando o show aí, com direito até tocar Ai Preto, Cindy L7 fez uma homenagem à música brasileira, botou um funkão, a galera dançou, muito showzaço, gente, show redondinho, a gente estava até conversando aqui no nosso MesaCast, você que estiver assistindo aí agora a programação do Multishow, corre pro YouTube, pro Humor Multishow pra assistir a gente, estávamos comentando como Jason Derulo estava redondinho, super coreografado, um showzaço, né Blogs? Com certeza, gente, ele está um gostoso demais, sabe, eu super secaria ele, Laura, é com você aí no palco Sunset. Oi meninas, tudo bom? Pois é, estou aqui no palco Sunset, está rolando uma sonzeira atrás de mim, eu mal consigo ouvir meus próprios pensamentos, mas a grande real é que a gente teve um dia muito massa por aqui, a gente começou no Papatinho e L7 convidando o MC Carol e o MC Ariel, fizeram um showzaço, depois tivemos o Xamã com o Bro MC também, que foi incrível, tivemos agora por último o Criolo convidando o Mayra Andrade, só assim, surra de show bom, raps muito maravilhosos e a próxima atração aqui é o Racionais, o maior sonho de algum amante de rap é terminar com esse show, não é isso, Chinaína? Olha, Laura Vicente, vai ser histórico isso aqui, primeira vez no Racionais MCs, aqui no palco Sunset, eu que não sou besta nem nada, fui lá no camarim, troquei uma ideia com os caras, os caras são parceiros, tava o maior clima de alegria total, todo mundo muito feliz com essa participação aqui, vai ser histórico, cara, você falou que tava ouvindo um som e tal, na verdade é KLJs já nas carrapetas, eu fico aqui ó, de olho, tem maior galera aqui atrás de mim, fica aqui de olho, quem sabe os caras passam por aqui, mas eu já descobri que eles vão passar lá por trás daquela grade e vão fazer um showzão, cara, eu imagino que eles vão tocar sucessos da carreira inteira, sabe, é um show que tá todo mundo esperando, a gente já teve Mano Brown aqui com o Batsy Collins, já teve a de rock também participando com os Titãs e Ana Canhas e uma outra edição também do palco Sunset, Zé Ricardo já começou a anunciar pela brechinha aqui do palco, tá entupido aí fora, Laura Vicente, cabe mais alguém aí não? Não, não Chinaína, só cabem esses fogos que acabaram de estourar aqui pra abrir o palco pros Racionais, e é isso galera, vai começar, Racionais MCs, Rock in Rio ao Vivo é só no Multishow e no Canal Biz, tudo nosso de novo. Tem pra encerrar e pra abrir, tem os dois primeiros, e aí tem fogos, e tem os dois. Olha aí, show do Racionais MCs começando, maravilha, mais um showzaço, uma banda ilustre brasileira, história demais, certeza que vai ser um ótimo jeito de fechar o palco Sunset, que hoje começou com rap, né, e seguiu com rap o dia todo, e o Racionais vem aí pra fechar o palco Sunset, vai ser top, showzaço, com certeza, e os quatro estão preparadíssimos e ansiosos pra esse show, né? Priscila, você conhece o Racionais, né? Conheço, a minha irmã consumiu muito, minha irmã é super da cena, conhece muito a cena do rap e tal, e ela consumiu pra caramba, e ela é mais velha, né, então ela era mais da fase dela. Mas obviamente eu conheço, porque são lendas, né? Já cruzou, tipo, sei lá, com a Mano Brown em algum lugar? Não, eu comecei a conhecer mais ele ouvindo o podcast dele, que ele começou não faz muito tempo, e aí minha irmã sempre me contava coisas muito legais, e aí eu parei pra ouvir ele, e são entrevistas muito incríveis, ele é muito incrível. É, não, eu acho muito legal também, que é isso que você tava falando, assim, o Racionais, apesar de ser uma banda que já existe há muito tempo, né, eles, acho que se eu não me engano, eles estão comemorando 33 anos de carreira esse ano. Muito tempo. Eles são super atuais ainda, trazem temas muito atuais. Atemporais, quem vira uma lenda que nem eles, tipo, se tornar atemporal, não tem jeito. E assim, a consciência é muito importante, né, porque o jeito que a gente fazia, entretenimento, música, desenho, arte, há 30 anos atrás, não é o jeito como a gente faz hoje. Então, há pouco tempo, inclusive, eles até tiraram algumas faixas dos álbuns, porque o Mano Brown achou que tinha um cunho transfóbico. A consciência vai evoluindo. Exato, então acho que é bem legal, acho que vai ser um shows-assi, Racionais. Vai ser bem maneiro. E fogos no Palco Mundo. Muito fogos. Fogos no Palco Mundo. Que chique. Agora tem Marshmallow, né? O próximo é o Marshmallow. Aqui no Palco Mundo? No Palco Mundo. Boa. Daqui a pouco deve começar. Marshmallow no Palco Mundo, vai ser um show. Uma banda super famosa, né, né, não sei se vocês sabem. Uma banda, né, bloqueirinha. O Marshmallow, aquela cabestona, né. Ai, quem disse. Peguei, ó. Não, era um teste, né. Tá, gente. Era o que não passou. Entendeu? Peguei, tá aqui pra vocês de volta. Vamos mudar de assunto, Ana... Eita, vamos mudar de assunto, Ana? Na canada, a gente tem que levar lá na canada. Não, não, tá? Vamos mudar de assunto, que agora a gente vai pra um quadro super famoso aqui, gente, do Multishow, que é o Lágrimas Veganas, onde a gente pega um fã meu. Lágrimas Veganas? É, e o fã vai contar uma tragédia dele. Super famoso, programa começou ontem, tá? E a gente vai tentar solucionar isso. Você inventou isso ao vivo, blogueirinha? Não, não inventei não. Eles que inventaram, tá? Vai. Não fica criticando a emissora no qual você está aqui hoje. Se não, você não volta, hein? Eita, gente, que ela tá na minha cabeça, né? É, eu tô. Você é igualzinho, vocês são gêmeos? Somos. Vamos lá, gente. Quem mandou foi a Luana, vamos lá. Tá. Pessoal, preciso da ajuda de vocês, porque o meu dilema é muito complicado. Minha avó é muito fã do Justin Bieber e comprou um par de ingressos para irmos ao Rock in Rio amanhã. Tá. Ela está muito animada, mas essa semana eu descobri que o meu avô está de casa com a nossa vizinha. Que é? Que tem quase 20 anos e vai trazê-la... Não. E vai trazê-la para ver a Demi Lovato. O avô dela vai trazer para ver a Demi Lovato. Ahn. Vocês acham que eu devo contar para a minha avó? Se eu não contar, que tipo de disfarce vocês recomendam que eu use para a gente não se cruzar? Minha avó é barraqueira e meu avô usa marca passo. Vai dar merda. Beijos, Luana. Eu tô amando a merda. Eu tô perdida. Eu tô perdida. Eu tô levando muito a sério. Eu quero ver uma dígida ela mesmo. Não sei se você foi no workshop, mas o dia do Justin Bieber é o mesmo dia da Demi Lovato. Eu sei, mas eu não entendi. Ele vai levar a Ana Clara Estudor. A avó vai com ela e o vô vai com a amante, não é isso? Isso, exatamente. Uma dupla vai ver o Justin Bieber, a outra dupla vai ver a Demi Lovato. Só que é no mesmo dia. Nos mesmos lugares, ao mesmo tempo. Então assim, como evita de se encontrar ou conta logo e ninguém vai, porque ninguém vai estragar o resto do mundo. Gente, não vai se encontrar, olha o formigueiro que tá isso aqui. É gigante, né? Cara, se se encontrar é porque Deus não quer, entendeu? Tá praticando adultério. Pra dar merda sempre em contra. Olha a quantidade de gente. Mas vai trombar, eu tenho certeza que você vai trombar. Com certeza. É, porque você pode não encontrar as pessoas que você quer, mas a pessoa que você não quer, você tá fugindo, você vai encontrar. Mas o adultério tem dessas. A Blu, por exemplo, você às vezes dá uma incentivada no adultério. Para, Ana Clara, não. Nossa, Ana Clara tá usando de uma história minha, né? Que eu já fui amante, né, gente? Eu já fui a outra. Eu não consigo levar a blogueirinha. Eu já fui a outra e amanhã ela tá querendo que... Então você tá incentivando. Seja a outra de novo, né? Não, não. Tá. Mas... O que você faria, a blogueirinha? Se fosse você, então. Se fosse pra contar e não contar pra minha avó, eu acho que eu não contaria. Eu falaria com o meu avô. Entendeu? Olha, mas eu acho que é bom. Que aí ele que fale, não vai falar, né, gente? Já, se é avó e avô, já tá aí muito tempo, sabe? Mas eu acho que a avó já sabe, gente. Porque ele já ia falar, bom, ela já sabe. Pra chegar nela, falta um pouco. Então deixa eu resolver isso. E às vezes a avó já sabe. Eu acho que a avó já sabe. É até um descanso pra avó mesmo, sabe? E a menina quer se meter. Vai arrumar brigar com a avó e com a avô. E vai deixar a avó de saco cheio. Ligar de marido e mulher é aquela coisa, né? Não mexe a colher. É difícil, realmente. Então não conta? Oi? Eu acho que não conta. Eu não contaria, gente. Eu conto. Eu contaria. Ah, eu contaria. Eu conto. Ai, gente. A gente vai definir a mulher, né? Ainda mais saber que vai cair um barraco. É. Eu contaria. Ai, vai envolver várias pessoas fazendo milha. Minha família gosta? Não, não vou. Não vou. E a minha avó é a maior fofoqueira também. Não vou entender o negócio dela. Se for contar, conta depois do show. Porque aí não vai curtir nenhum show se você contar antes, tá? Não pode, não tem problema. E a avó, gente. A avó cai dura aí, gente. Não vai. Quem que o seu marcar passa? A avó ou a avó? A avó? Tá tudo bem. É verdade, Pri, é verdade. É o adúltero. Esse é um detalhe importante. É um detalhe importante. A avó vai curtir. É, a avó vai curtir. Ela pode... É o Alok. Não é o Alok, sim. Não é o Alok. É a Alok. Não é o Alok, não. Oi. Que Alok, gente. Onde é o Alok? O Alok, a sua chinha tá com ela. Que Alok, descompensada. Aqui dentro do estúdio. Ai, meu Deus. Finalmente, porque eu não sei se vocês lembram, a galera que tá acompanhando a gente desde cedo, e eu vou contar pras meninas que não estavam aqui, o Clébio tinha que ter vindo no início do nosso programa, né? E aí, ele ficou dando um rolezinho aí pela cidade e não veio. O rolezeiro. O rolezeiro da cidade do rock. E aí não veio. E agora ele veio. Agora ele chegou. A gente aproveita que a blogueirinha deu de doida também. Foi atrás da Alok. Que Alok, gente. Que louca, descompensada. Oi, mineira. Olha, largou a caneca aqui. Largou a caneca. Falaram, leva a caneca. A blogueirinha não levou. Olha.